Muito bem, e nós estamos aqui ao vivo com dois entrevistados. Primeiramente, o advogado Marcelo Peregrino Ferreira e o cientista político Sérgio Januário. E eu vou começar pelo Peregrino Ferreira, que me brindou aqui com um livro, não sei se é possível aqui dar um foque nele, O Controle de Convencionalidade à Lei da Ficha Limpa. Isso é resultado da sua dissertação de mestrado na PUC em São Paulo. Marcelo, eu te perguntaria o seguinte, essa situação que se mostra em relação à figura do presidente, uma vez confirmada amanhã a condenação em segunda instância, colegiado, automaticamente ele está inelegível ou, primeiro, há necessidade de esgotar todos os recursos? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, é um erro afirmar-se que o ex-presidente Lula está inelegível automaticamente a partir dessa condenação criminal. Quem decide sobre elegibilidade ou ineligibilidade é a justiça eleitoral. Então, ele poderá, em princípio, ele está inelegível, mas quem deverá dar a última palavra será a justiça eleitoral. Ele terá dois caminhos a perseguir. Ele tentará enviar os, ajuizar os recursos, interpor os recursos relacionados à sua condenação criminal, mas o seu registro de candidatura só vai se dar em 15 de agosto de 2018. E, pela sua experiência, os recursos não se esgotam até o prazo fatal de registro, que é 15 de agosto? Não. Fatalmente, essa questão, infelizmente, do registro de candidatura do ex-presidente Lula não será decidida a tempo imóvel. Digamos que o TSE tenha um mês para a decisão a respeito do registro provisório do senhor ex-presidente Lula. 15 de setembro. A eleição será no início de outubro. Então, fatalmente, a decisão sobre o registro de candidatura de Lula será dada pelo Supremo Tribunal Federal. Até lá, ele poderá praticar todos os atos de campanha. Pode participar de comícios, terá direito ao tempo de TV, enfim. Então, o Brasil corre o risco de uma instabilidade político-eleitoral com o presidente e ex-presidente Lula podendo disputar primeiro e até segundo turno, para depois a justiça decidir sobre a validade de sua eleição ou não sobre a validade de sua presença no eventual segundo turno ou não? Sem dúvida. Essa é a grande tragédia dessa lei da ficha limpa. Se o sistema eleitoral serve exatamente para apacentar os ânimos, para um modelo que serve para transferência de poder eventual de grupos alternados, neste momento, com a lei da ficha limpa, o que ela traz é instabilidade política, ao ponto de gerar até uma convulsão social, não é? Até pelo apelo popular que a figura de Lula da Silva tem. E aí eu já introduzo, Marcelo, o nosso entrevistado, Sérgio Januário. Concorda com o Marcelo? E é esquisito do respaldo popular da figura de Lula da Silva. Veja que parece que tem dois movimentos de avaliação aqui. Um processo legal com relação ao crime que eventualmente tenha sido cometido, já julgado em primeira instância, agora em segunda instância, cujos efeitos políticos, inclusive, são distintos da primeira instância. E uma avaliação sobre o próprio sistema jurídico, sobre a instituição de justiça. Amanhã isso vai ser muito importante em termos de como avaliamos, a partir de então, a justiça. Porque até então nós temos uma figura de um juiz Sérgio Moro. Ele não é exatamente uma instituição, é quase um mito, figura de carnaval, ou seja, ele é celebridade. Mas amanhã a justiça estará em jogo também. Acho que nesse processo eleitoral, da condição de ele concorrer ou não, será antecipado. Inclusive para evitar esses problemas. Já houve uma declaração no sistema político eleitoral de que vão tentar antecipar todos os processos cujos, cujas pessoas podem vir a ser candidatos, para que isso não provoque problemas durante o processo eleitoral. Acredita nessa possibilidade? Eu acredito porque a justiça, o sistema judiciário está se precavendo em termos sociais, da sua avaliação social e política. E não é à toa que o próprio Superior Tribunal Federal está em luta constante e interna, que revigora essa condição. Pratos. Olha, Prisco, doutor Marcelo, Sérgio, uma das hipóteses que me leva a pensar em uma reação um pouco mais agressiva, de parte de alguns, é a possibilidade de, e quero ouvi-los, de o Lula ser preso. Vamos, vamos lá. No princípio, há, não é? Há decisões do Supremo Federal sobre isso, mas o procurador regional, doutor Maurício Gotardo de Girum, já mencionou o fato de que não irá pedir a execução provisória da condenação, da eventual condenação em segundo grau. Mas esse risco existe. Sérgio? Bem, em caso... Sobre o mesmo tema. Em caso dele seja preso, haverá um tipo de mitificação do próprio Lula, como na história nós temos tantos outros que ficaram presos, Nelson Mandela e todos os outros, que revigoraram sua própria imagem política. Claro, condições muito distintas, mas apenas para pressionar essa questão política. E também tem o cenário seguinte, ele mesmo que inelegível, solto durante a campanha e atuando como cabo eleitoral por alguma candidatura. Vitimizado, querendo-se vitimizar, evidentemente, e com isso podendo fortalecer uma alternativa de candidatura respaldada por ele, que tem apelo popular. Também é um cenário. Há uma outra questão também que pode ser ventilada, que é a possibilidade da substituição da candidatura, não é? É verdade. Do exército Lula, em favor de alguém. Ele renuncia. Ele renuncia. 30 dias antes das eleições. 30 dias antes da eleição. Ele cria um fato político relevante, enfim, e é uma permissão da legislação. Então, veja-se que esse processo de escolha do universo dos candidatos pelo Poder Judiciário me parece, nesse caso em especial, terrível. Acho que os candidatos deveriam ser escolhidos livremente pelo povo, sem essas amarras que estão se mostrando hoje. Antes de chamarmos duas entrevistas, duas sonoras que a equipe gravou com duas importantes lideranças políticas de Santa Catarina, só queria ouvir do Januário, rapidamente, em poucas palavras, até que ponto a pressão popular, a presença da população de setores favoráveis à Lula e outros contrários, podem, essas manifestações, influenciar na decisão dos magistrados. Muito embora o ex-presidente do TRF tenha afastado essa possibilidade. Acho que isso não deve acontecer, mesmo porque a própria manifestação vira uma questão de proteção para a instituição de justiça. Muito bem, vamos agora, então, ouvir a sonora do senador Paulo Bauer, que é o líder do partido no Senado da República. Vamos lá. Nós não podemos desejar outra decisão que não seja uma decisão justa. E os juízes, obviamente, têm a responsabilidade de aplicar a lei. E a lei é muito clara. Quando existe um ato ilícito, este ato deve ser punido. E se houve uma punição e o ex-presidente recorreu desta punição, cabe agora à turma do Tribunal Regional Federal decidir em segunda instância. Nós não estamos torcendo por isso, nem torcendo por aquilo. Queremos apenas que a justiça seja feita. Se houver uma manutenção da condenação, a penalidade tem que ser cumprida, porque a lei existe para todos. Ela deve ser aplicada para qualquer pessoa. E se for inocentado, nós respeitaremos a decisão do judiciário da mesma forma. Muito bem, líder da oposição. Vamos agora ouvir oposição a Lula. Agora vamos ouvir um correligionário do ex-presidente, o deputado federal e presidente do Partido de Santa Catarina, Dércio Lima. Vamos a ele. O que é melhor para o país é que a justiça fosse feita neste caso. E a justiça, neste caso, é a absolvição. Porque ninguém, no mundo inteiro, em qualquer país que prime pelos valores da democracia, do Estado de Direito, da ordem democrática e dos valores alcançados pela humanidade na construção do processo judicial, pode condenar alguém sem provas. A minha expectativa com relação a este julgamento é de que o processo jurídico seja respeitado e que os magistrados possam agir exercendo a tutela e o mistério que lhe cabe nesta finalidade do princípio do poder judiciário. Aliás, Dércio Lima está liderando uma comitiva em Porto Alegre de mais de 2 mil militantes e simpatizantes do PT em defesa de Lula da Silva. Agora, eu faria uma pergunta ao Marcelo, que tem toda uma experiência nesse contexto. Até que ponto os ministros podem ampliar a pena dada por Sérgio Moro, que foi de nove anos e meio? Pelo que conhece dos magistrados, inclusive um catarinense, Vitor Laus, natural de Joaçaba, formou-se na Universidade Federal de Santa Catarina. Pois muito bem, até que ponto pode ser a confirmação da pena ou até a ampliação dela? Se houve recurso do Ministério Público, resignação do Ministério Público em relação à insuficiência da pena prolatada pelo juiz Moro, o tribunal poderá revê-la tanto para absolver o senhor Lula como para majorá-la. Se não me engano, isso já ocorreu. O que eu gostaria de dizer, o jornalista Prisco, é que este colegiado é um dos colegiados mais preparados. São homens todos muito honrados e com uma experiência enorme no ramo. Conhece, inclusive, o catarinense, não é? Sim, tanto o doutor Maurício Gotardo Gerum como o doutor Vitor Laus foram procuradores da República aqui em Florianópolis e são homens reconhecidos pela alta qualidade técnica de seus trabalhos. Muito bem. Agora, Januário, eu tenho aqui um dado interessante, que apenas cinco dos 77 condenados por Sérgio Moro, apenas cinco foram inocentados pelo Tribunal Regional Federal, oitava turma, que vai julgar amanhã Lula da Silva. Isso aí é uma proporção considerável. Em termos de probabilidades... Mais de 95%. Se pensarmos só em números, a probabilidade de condenação é bastante importante, é fundamentada em estatística. Mas não é esse o caso. Essa estatística, talvez, o 5% de chance pode ter 100% de chance de acontecer. É o que a gente brinca assim com estatística. É um desvio padrão. Porque aqui a figura é diferente e também o efeito para a própria justiça é diferente desse processo. Agora, para o nosso telespectador, é importante dar o rito do processo. Marcelo, nos conversávamos ali antes de entrar no ar. Inicialmente, abre o presidente e entrega a palavra ao relator, correto? O relator, ele profere o relatório, onde ele vai explicar a acusação, todos os incidentes, essas questões que já foram decididas, não é? Depois do Ministério Público, defesa. Depois do Ministério Público, defesa e ele retoma o voto. O voto. Não é? Profere o voto e aí é aberta a palavra ao revisor e ao... O revisor é o presidente da turma. Isso. E, por fim, daí o voto do Catarinense. E eu gostaria de dizer também que eu não acredito que haja um pedido de vista. Não acredito? Isso que eu ia perguntar agora. Eu acho que haverá um esforço sobre-humano para que essa questão fique decidida, até pelo aparato institucional e logístico, para possibilitar esse julgamento. E se esgota amanhã ou januário? Acho que sim, porque um pedido de vista faz aquele efeito simbólico em que a nossa justiça sempre tarda. É uma forma de tardar esse processo por inteiro. Ou seja, então terminamos o dia amanhã com o julgamento concluído. Muito provavelmente com o julgamento concluído, com a preservação da instituição justiça brasileira. Pratos, o teu arremate final. Quanto tempo vai durar? Mais ou menos a que hora podemos celebrar? É celebrar não. A que horas podemos ter o resultado? Mas para o final da tarde, me parece, né? Início da noite, né? Acho que vai o dia inteiro. É, né? É, vai se tomar um pouco de espetáculo também disso tudo, né? Palavras de efeito, tudo isso vai conduzir a um tempo maior das coisas, né? Qual o teu sentimento, Pratos? Qual o meu sentimento? O meu sentimento é de justiça. Eu quero ver o Lula condenado. Muito bem. E o dele, já aposto? A presença dos senhores, já aposto. Então, muito bem. Obrigada também, Rios. Obrigada pela presença dos nossos convidados, né? Muito obrigado.